A gente já fez o meu ano passado e deu tudo certo. A gente já fez o meu ano passado e deu tudo certo. Aqui na Pet Piccoli, a gente sempre tem coletado sangue com o scalpo, porque ele sempre tem muito menos desconforto. E é sempre importante a gente prezar pelo bem-estar dos nossos pacientes, né Camachinha? Pronto. Muito bem. Muito bem.